Vamos falar do seu Filadélfia. Próximo confronto. Filadélfia e Brooklyn Nets. Gente, Brooklyn Nets se segurou assim, ó. Assim, ó. Ele se segurou loucamente. Não caiu pro play-in. Não. Que foi pra mim um milagre. Porque eles se desmontaram totalmente. De alguma forma, o que restou do time tá suficiente. Não é o mesmo time que era no começo da temporada. Eu, no começo da temporada, falei que o Brooklyn ia chegar numa final. Eu já tava esperançosa. Eu falei, gente, é durã, pô. Vamos lá visitar o Tiago. Tiago, estamos chegando aí. O Tiago tava aqui e a gente falou, pô, Tiago. E não tinha trocado ainda, né? Não. A gente entrevistou ele na semana. Não, nem eu caí. Ninguém. Ninguém. Na semana seguinte foi alguma coisa do gênero. Foi, uma ou duas semanas depois. Exato. Vai lá assistir. Tem entrevista com o Tiago. Muito da hora, né? Muito. Tiago Splitter foi muito gentil em falar com a gente aqui. Ele é todos, né? Os nossos convidados. Exato. E aí, quem que sobrou? Eu nem sei. O Bridges, quem que tem? É, o Mikael Bridges que virou um outro jogador. É. Porque? Porque, não, em Phoenix ele tinha uma outra função, mais defensiva. E um pouco mais do que sobrava lá. Ele virou o cara do time. Média de 25 pontos por jogo. Cameron Johnson, que também tava no Phoenix, também. Um protagonismo maior. O Spencer Dinwiddie, que veio na troca do Kyrie. Sim. Mas o time do Filadélfia, depois de ter começado mal a temporada, se encaixou e o James... Muito superior. Não, muito. Mas muito superior. Muito superior. O que eu acho que, pra mim, o Brooklyn Nets vai entrar no lugar do tipo... Eu acho que o mapa partimental faz muito sentido. Todo mundo foi embora. Tipo, abandonaram o barco. E a gente tá aqui. E eu acho que o final da temporada, depois da troca do Kyrie, foi meio que isso. Eles seguraram... E o Kyrie onde tá? Nem foi pro Play. Nem pro Play. E aí, assim, eles viram que foram um segurando a mão do... Então, acho que existe uma unidade ali, que eu acho que não vai muito longe que isso, mas assim, que deu uma segurada. Então, eu acho que eles vão incomodar o Filadélfia. Filadélfia, que é o time que você acabou de falar, com os candidatos a MVP, que é o Embiid, que tá jogando muito. Tem cestinha e assistente da temporada, porque o James Harden terminou na liderança em assistência. Então, o James Harden... Qual é o problema do Filadélfia? Vamos aqui falar real. Peraí, é nessa câmera. Essa aqui, é a sua. Qual é o problema do Filadélfia? Doc. Hey, Doc. Doc, o Viva. Hey, Doc. Doc e o Viva, a gente não... Olha, se tem alguém que vai poder estragar um jogo, alguma coisa, vai ser o Doc e o Viva. Como é que a gente pode falar de uma forma que não... Eu acho que aqui contra a Brooker não vai ter problema, não. Aí não, aí eles vão passar o trator. Ele já foi 4x0 na temporada regular. Ganharam todos os quatro confrontos. Todo mundo ganha um? Não. Nem com o time. Ah, mas um jogo não joga um, no outro não joga o outro. É, tá tudo machucado. É, depende também. James Harden, PJ Tucker, quem mais tem? Que... Ô, Tobias Harris. Tobias Harris. Tyrese Maxey, que tá jogando muito bem. O ataque... Eles defendem bem? Defendem bem. Não, na verdade, o problema é o ataque. É o ataque? É, porque assim, eles dão a bola lá pro Joel Embiid e fica tudo bem parado esperando. É só o Sobrinho. E aí, quem que para o Embiid? Então, no Brooklyn ninguém, né? Mas vai ter que ser dobra, vai ter que ser muita rotação, vai ter que fazer ele soltar a bola de algum jeito. Tá. Mas ainda assim, ele já jogou dessa maneira. Ele já tá acostumado. Tá. Quanto... Qual é a odd? Não, tem que falar, né? Qual que... Qual que é o seu? Não, o meu Philadelphia é em 5. O meu Philadelphia é em 4. Ah, pelo amor de Deus. E aí, o meu Philadelphia é em 5. E aí, o Philadelphia é em 5. E aí, o Philadelphia é em 5.